Marcos Felipe recebe oferta, mas o Bahia decide não vendê-lo, porém, acabamos negociando o Danilo Fernandes, o segundo goleiro do time. E terminamos o último episódio negociando com o novo goleiro, o João Paulo dos Santos, está com 29 anos aqui, 79 de over, tem mais overall que o Marcos Felipe, que vem falhando de vez em quando, e provavelmente, caso a gente consiga, ele será titular ou, pelo menos, vai brigar por essa vaga com o nosso goleiro de hoje. Falando em hoje, temos aí o Botafogo na quarta rodada do Brasileiro, temos o duelo de vida ou morte na penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores contra o Reading, e ainda teremos o time do Grêmio. E a real é que a gente tem que acordar, né, o time começou vencendo, empatou o segundo jogo, mas tomou um 3x0 da ponte, e a gente está lá em 14º. Estava pensando em fazer algumas mudanças, mas, como vocês comentaram, o time estava engrenando. O que está pegando é que a gente está perdendo alguns gols muito de boa, né, aquele tipo de gol que não pode se perder de maneira alguma. E para esse jogo só temos eu, Bruno Henrique, lesionado, o restante é todo mundo titular. Falamos ao vivo do estádio Newton Santos, Burgo Engenhão, e para você que está curtindo a série, é boa, adora no like, já se inscreve se é novo, já ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais. Vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Esse aqui é o Google's Patch, o melhor patch do mercado, ele é exclusivo de patch 2021, e é, mano, a coisa mais incrível do mundo. Isso é um jogo que dá vida, mesmo em 2024, os caras conseguiram trazer todas essas novidades, todos os campeonatos, série A e série B completas, times de série C, série D, muita imersão, cutscenes novas, e, obviamente, fácil para tudo quanto é jogador. Vai lá, moleque, para você que não tem PC, tem um option file de PES 2020 e PES 2021 também, 100% atualizado, tanto para PS4 quanto PS5. Olha que até os juízes tem face real no jogo. Bola para o Vitor Sá, tentou o drible, tocou ela para o meio, a gente afasta o perigo. Vamos de contra-ataque, está puxando o bonde, o Luciano Juba. Já aparece com ele, Yuri Alberto, chamou na tabela, pode devolver, a devolução é boa, girou para o meio, chutaço do Yuri. Goleirão do Botafogo, faz uma defesaça. Na batida está o Everton Ribeiro, preparou, mandou, caule e tenta de cabeça. Gilberto mata na caixa, dele para o Cittadini, encostou o Luciano Juba. Juba, bateu mal, já mete o bonde, Luciano Juba, dele para o Yuri. Girou, tocou, está passando o Yuri Alberto, lançamento para o cara. Caraca, mano, no domínio ali o zagueiro chegou tirando. Bola lançada, Erisson, bateu, guardou. Gol do Botafogo. É um chute que o adversário dá, é um gol que eles marcam. Ali travou o caule, perdeu a bola na dividida, ficou agarradão até o cara tomar dele. Vai dominando o caule, Yuri, vamos lá, cara, é agora para caprichar. Olha o Everton Ribeiro, mano. Bola passou do lado dele e ele não dominou. Bizarro, hein, bizarrão. Vai sobrando ali, ó, Botafogo na pressão, consegue dar um balão para frente e ainda fica com a posse de bola. Gilberto traz ela para o caule, Everton Ribeiro e Yuri Alberto vai bater. Rolou para o Juba, perdeu, mano. Caraca, velho, vou te falar, não pôde, mano, não pôde perder esses gols. A gente vai ter que começar a buscar centroavante ali que tem 90 de finalização no mínimo. Algo que o Juba perdeu, cara, o Yuri deixou ele na braba. Era só um toquezinho no canto. Aí tem o caule, trouxe ela para o Everton dele, para o Yuri, acionou o Juba de novo, escapou da... Perdeu de novo. Ah, não tem como, cara. Não tem como perder tanto gol assim. Já, já vamos mexer, mano, porque olha só, todo mundo morreu nesse time. Vai Everaldo, vai Biel. Caraca, tem pouca opção. Vamos, Renato Augusto, Igor Vinícius na latera e também na outra, na canhota, o Rian Carlos. Ah, 2x0, mano. Eu não acredito, é vontade de desistir mesmo. Cara, a gente vai ter que mudar, não tá dando. O time não tá aguentando, ó, o Cuesta, ele não deu bote, ele não correu atrás do atacante também. Ele não fez nada, ele ficou no meio do caminho, ó. Ficou indeciso, se dava o bote, se voltava. E aí o Marcos Felipe também não sai bem no abafo. 2x0. Vamos ganhar essa no alto, sobra para o Juba. Adiantou, protegeu o Everaldo, tenta o giro, marcação em cima e escapou da falta. Bota no Rian Carlos, cruzamento para o Everaldo de cabeça. O goleirão do Botafogo defende. Vai acabar fim de papo. 2x0 no Newton Santos para eles. Resposta do Santos, ó. Recusaram, hein. Não quiseram dispensar, aceitar a proposta aí pelo João Paulo. O Vasco tá com um bom goleiro, né. O Léo Jardim tá pegando muito, tá com um overall bom demais aqui na nossa Master. Vou tentar oferecer 17, 16 e 500. Não vamos oferecer nenhum jogador na troca. A gente manda essa oferta, 8 milhões aí de salário, sem taxa de rescisão, 2 anos de contrato. Vamos ver se vai dar bom. Agora jogo decisivo da Libertadores, time em crise. Léo Cittadini muito mal. Vamos começar aí, caras, com o Tassiano. Olhando lá, o Bruno Henrique tá de volta. Vamos botar ele aí no time titular. Everton Ribeiro segue, mas a gente começa com o Everaldo. O Yuri tá bem cansado. Tassiano também tá morto, né, cara. Ele e o Léo Cittadini. Jean Lucas cansado. Tá complicado, hein. Tá difícil. É isso. Sobe o sonzinho aí da Libertadores, hein. Ponte nova. Eu tenho certeza que se a gente não ganhar agora, aí a torcida vai perder a paciência de vez do time. Já tá vaiando. Vai começar a vaiar muito mais. Tem que concentrar, velho. Tem que parar de afobar e errar passe bobo. O time tá bem cansado, tá. Mas aí é nas dificuldades que a gente tem que mostrar mais força. Falta aí pro Redding. Bola na área, tiramos de cabeça. Voltou de novo com os caras. Aí o Caule marcando, se esforçando. Não pegou. Também o Cuesta. Bola ali e vai dar falta. Ave Maria. Falta de ataque. Vamos puxar o bonde pro contra-ataque. Excelente bola pro Tassiano. Daí tem muito espaço. O Tassiano carrega e erra. Na hora de dar o passe ali, a gente acabou errando. Tem saída de bola pro Bahia. A gente pressiona. Não dá espaço só pra eles. O chute! A bola lá dentro. É do Redding. 1 a 0. Mais uma vez tomando gol no primeiro chute do adversário. Aí ele cortou pro lado. Sem chance. Vai dominando aí. Vamos lá, time. Vamos lá no Jean Lucas. Já mandou ela pro Gilberto. Tá meio fechada ali, hein, pai? Vamos tocar pro lado no miteiro. Everton Ribeiro. Traz ela. Errou o passe. Pelo amor de Deus, cara. Para de desenhar a jogada, mano. Vamos lá, Jean Lucas. Agora acerta. Cauli. Dele pro Everton. Do Everton pro Everaldo. Vai carimbar. Foi travado na hora do chute. Sobrou. A gente brigou. E deu bom. Valeu o esforço. Enfiada de bola pro Everaldo. Corre, Everaldo. Corre. Ele não corre. Aí tem o Cauli dominando. Já aparece Bruno Henrique. BH. Dele pro Everton. Escora. Everaldo tá pedindo. Recebe o passe. Gira e bate. Gira e bate. Protegeu. Tentou. Carregou. Rolou pro Everton. Posição legal. Defendeu. Não dá rebote pro Bruno Henrique. Era a nossa chance. Olha só a saída de bola dos caras, hein. Eles gostam de arriscar. Sai ela curtinha ali no veneno. Everton já recupera só da Bahia no jogo. Apesar de a gente tá perdendo. Bola pro Bruno Henrique. BH. 27. Ah, meu Deus, cara. Por que que o goleiro adversário é ninja e o nosso nunca pega nada? É complicado. Vamos lá, Everton Ribeiro. Levantamento. Sobe Bruno Henrique. Goleiro dá um soco nela. Bola tá viva ainda, hein. Vamos deixar ela sair. O lateral é nosso. Everton Ribeiro. Vamos caprichar, meu garoto. Bateu forte. Rede golaço. É gol do Bahia. Everton Ribeiro. Empata, moleque. Empata, moleque. Só manda. Que cobrança de falta sensacional do Miqueiro. É pra gente seguir sonhando. É pra gente voltar na busca. Vamos virar esse jogo. Aí, vamos metendo lançamento sensacional pro Everton Ribeiro. Deu uma parada pra esperar alguém chegar, velho. Aí, o Everton não tá aguentando correr mais. Ele tá morto. Falta pra eles. Bate. Ah, mas não tem goleiro nesse time, não, cara. O goleiro. Olha o que o Marcos Felipe fez. Ah, lá no cantinho, é verdade. Mas o cara deu um delay gigante de não ter pulado na bola. O gol do Everton Ribeiro tava mais perto. Esse aí tava de longe, ó. Ah. Nossa. 2x1. E cobrança de falta. Olha aí. 3. 3x1. Ah. Cadê que alguém marca, velho? Olha o Tassiano. Tassiano tá voando. Tá voado em campo. Com esta, toca pro Everaldo. Ele adianta pro Bruno Henrique. Dominou. E guardou. Vamos, Bahia. 3x2. Ainda dá pra sonhar. Dá sim, moleque. Só vai. Com esta, bola pro Everaldo. Do Everaldo pro Bruno Henrique. Os caras vão tentando. Tá tomando banho, velho. Vai tomar banho. Que time morto. Aí, velho. A dividida. Não adianta. Por mais que a gente faça gol, a gente sempre vai tomar mais gol. 4. Vamos fazer a alteração, velho. Tirar todo mundo aí. Todo mundo tá cansado mesmo. O Everaldo não jogou nada. Vamos meter o Biel aí no time. Vou botar o Renato Augusto também. Vou tirar o Tassiano. Vou deixar o Renato e o Caule ali mesmo. O Caule sem energia. E lá nas laterais, obviamente, a gente também vai mexer. Pega, 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 mano. Vamos lá. Cuesta. Aí, Everaldo. Aos trancos e barrancos. Tocou ela pro Miteiro. Everton Ribeiro na cara do goleiro. Atirou. Perdeu, velho. Perdi a paciência já com esse time. Perdi. Não tem lógica. Mano, ah. Cara, a gente fez tudo certo. A gente chegou sozinho, cara. E eu toquei parando de correr pra ele ter mais precisão. E bateu com a perna esquerda, que é a boa. Perdeu o Everton Ribeiro. Lançamento. Vai Yuri. Vai Yuri. Vai Yuri. Vai Yuri Alberto. Yuri Alberto. Vamos, time. Vamos, time. Caraca, mano. Na boa. 4x3. Yuri Alberto. Ó, sai rapidinho com o Marcos Felipe. Acertamos ali. Mal posicionados a defesa deles. A gente tá total no ataque. Yuri Alberto. Já domina batendo de canhota, moleque. É isso aí. E vamos lá. Vamos remando. Ganhando toda a posse de bola possível. Não deixando os caras respirarem. Bola no Yuri. Ele protegeu pro Biel. Agora, 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 Biel. Gol do Bahia. Biel. Para. Na boa, velho. Na boa, moleque. Tomateu uma água. Buscamos. Buscamos o empate. E tem jogo. Tem jogo pra virar essa bagaça. Tem jogo. O time deles achou que tava ganho. Todo mundo ficou retrancado. A gente só tomando posse de bola e dominando a partida. Buscamos. Bora ver se a gente consegue pegar uma bola aqui. Vai ter mais uma chance. Vamos ver como eles vão se comportar. Esse time deles vai querer atacar ou vai... Ah, lá. Vão recuar. Vão querer gastar o tempo. Voltou pro goleiro. Aqui é nossa. Aqui não tem pra ninguém, não, pai. Não tem pra ninguém, não. Já domina. Renato Augusto. Tá marcado. Desmarcou o Bruno Henrique. Recebeu ela. Olhou pra área. Tocou pro Renato Augusto. Perdeu o Renato Augusto. Vai tomar banho o Renato Augusto. Vamos ganhar de novo. Caraca, mano. Quer me infartar. Vai me infartar. Bruno Henrique. Ele o gol. Ele o gol. Ele o gol. Ele o gol. 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 Gol do Bahia. Para, para, para. Para tudo. Para. Para. Buscamos, mano. Buscamos, rapaziada. Vai pra galera. Vai pra torcida. Tem que ir mesmo. Mas tem que ir mesmo. Tem que ir pra torcida. 5 a 4. Cara, a gente tava tomando 4 a 2, irmão. 4 a 2, molecada. Vai buscar. Isso é pra ver que não pode desistir jamais. Buscamos 5 a 4. Incrível. Incrível. Cara, que série gostosa de fazer, velho. Na boa. Esse patch é insano. Fica muito mais divertido. Acaba essa bagaça. Recua a galera toda. Que se pá, ainda dá mais um ataque pra eles. Já deu tempo, Juizão. Acaba. Acaba. Já deu tempo. Já deu tempo. Fim de jogo. 5. Que jogo eletrizante, moleque. Que jogo eletrizante. E o Lanús empatou com o Nacional, hein. Então os caras estavam com 7. Agora estão com 8. E a gente vai pra última rodada só dependendo das nossas forças. Porque vamos encarar o Nacional. E se a gente vencer, a gente garante a vaga pras oitavas. Se empatar, aí já era, né. Só se o Raiden golear o Lanús pra gente superar os caras. O que tá pegando agora pra mais uma rodada do Brasileiro é o seguinte, ó. Vários jogadores muito cansados. A defesa, inclusive. Vamos todo mundo reserva. O Canu e o Diego Costa. Laterais. Aí o Gilberto também tá no bico do Urubu. Vamos com o Igor. Deixa o Marcelo também no banco. Só o goleiro, né. O Marcos Felipe que a gente começa. Vamos lá, então, pro jogo, rapaziada. A gente aguardando a resposta aí de mais uma tentativa de goleiro, né. Marcos Felipe vem a andar, cara. Ele faz algumas defesas maneiras. Mas, às vezes, ele chega falhando. A gente precisa ter um novo arqueiro aí pro Bahia. Mas, aqui, a gente já vem pra cima do Grêmio. Bola pro Biel. Vai carimbar. Que defesa, hein. Goleiro danado. E aí vem o Grêmio tentando resposta. Bola pro Fábio. O cruzamento tá suave. Renato Augusto. Só que a bola ainda deu no Grêmio. E o chute travado. Ele vai dar falta. Vai ter cobrança de escanteio aí, hein. Vem bola nessa bagunça. É o Pepe levantando. Subiu defesa. Tiramos. E vamos pro contra-ataque. Agora tem o Biel. Tem o Luciano carregando. Tá lá na frente o Everaldo também. Luciano Juba puxa pra outra ponta. Tocou com o Biel. Vamos mandar por cima no Renato Augusto. Tem espaço pra dominar. Já olhou. Voltou jogada no Igor Vinícius. Passou no Facão. Recebeu de volta. Olhou pra área. Meteu essa. Vai, mano. Ninguém do nosso time. Sobra no Rian. Nele pro Biel. Vai, garoto. Renato Augusto. Bola pro Juba. Bateu em cima da zaga. Renato Augusto. Toca no Everaldo. E o Biel. E já tem passagem do Igor Vinícius. O time tá com as reservas, mas tá jogando melhor que os titulares ultimamente. Bola na primeira trave. Ah. Tá matando há um bom tempo. A quantidade de gols que a gente perde. Tá acabando o primeiro tempo. Bahia quer mais pressão. Bahia quer ir pra cima. Renato Augusto pro Biel. Passou o Renato. Vamos bater pro golaço. É gol do Bahia. Gol de Renato Augusto. Bota a bola lá na rede. Só vai, moleque. Perdoa não. Renato Augusto de Canho. A tinha de primeira. Na gaveta do goleirão do Grêmio. É, mas não dá, velho. Não dá. Eu passo raiva com esse time. Na saída de bola. Na saída de bola do nosso gol. O Grêmio veio. O chute veio. E a bola na rede. Aí eu falo. Marcos Felipe às vezes vacila. E muita gente fala que não. Fala que ele pega muito. Ele pode até pegar algumas. Mais outras. Essa aí era defensável. Era bola fraca, mano. Outro lance. Mais uma bola nas costas da defesa. O Cittadini que tava na zaga. Cadê a dupla? Tá o Cano de um lado. O Diego do outro. Uma bola perdida ali no meio, cara. Ah, tem que melhorar esse sistema, velho. Uma bola que a gente perdeu quase lá no ataque, né? Aí o Grêmio vai e vira o jogo. Diego Carlos saiu na boa com o Rian Carlos. Adianta, garoto. Vamos trazer ela. Tá ali o Juba. Já chamou o Everaldo. Girou. Olhou de calcanhar pro Biel. Caprichou. Desviou. Ah, goleiro. O nosso não pega. Quando uma bola desvia assim, é certeza de gol. Mas ali não. Ali o goleiro do Grêmio. Foi ninja. Mano. Mano do céu. Olha só. Mais um lance. Cara, dois toques que eles dão saem na cara, velho. Saem na cara do gol. Vamos ganhar essa. Vamos lá, Bahia. Domina Renato Augusto. Toca aí, Everaldo. Biel. Tem a bola nos pés ali. Vamos caprichar. Isso, garoto. Funcionou na moral. Vem chute do Renato Augusto. Mais uma boa jogada do nosso ataque. Tem de papo 3x1 em casa. Cara, a gente perde mais uma no Brasileiro. O time tava todo cansado, cheio de reservas. As nove reservas. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Caímos pra décima sexta posição. Olha o drama. Olha o drama que o time tá vivendo. Há uma posição de cair pra zona do rebaixamento. E o Grêmio tá lá em décimo terceiro com sete. Não conseguimos novamente. Mais um jogador que recusou. E eu tô encontrando aqui o Gabriel Arias. É um goleiro chileno que tá no Racing. Cara, 80 de over, né? Cara, 36 anos é verdade, mas tá barato. Multa recisória de 12. Então agora a gente vai ter o nosso goleiro. Vou meter aí dois anos de contrato no mínimo com ele. Depois a gente vê o que dá pra fazer. Vai que o cara cata muito um jogador diferente, né? Do que normalmente se contrata aí em Master League. Vamos dar essas opções aí de bônus. E 9.800, já que ele não quer vir jogar. E é isso, né? Vamos ficando por aqui. Depois de um jogo histórico na Libertadores. Para esse próximo episódio, tem muito mais. Esse é o Google's Patch, o melhor do mercado pra PES 2021. Tá tudo 100% atualizado e constantemente atualizado. Sempre sai atualização nova. E quem adquirir agora tem até 4.9 totalmente de graça. Ou seja, muitas atualizações aí pela frente. Tem também o Option File. Pra quem não tem PC, o patch é pra PC. Pra quem não tem, tem a versão de Option File. Que também atualiza tudo pra PES 2021 e PES 2020. Tanto de Playstation 4 quanto de Playstation 5. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.